Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo Hoje são 23 de maio de 2023, uma terça-feira fria, deve estar fazendo aí uns 27 graus pela tarde Mas de manhã e à noite, às vezes, de madrugada, por exemplo, está fazendo uns 13, 14 graus Mas a tendência é diminuir de temperatura Muito bem, não é isso que eu vou falar, vou falar de um assunto muito interessante aqui Dois assuntos aqui desse vídeo Mas antes, eu quero deixar para você o mesmo recado de sempre Se você é novo por aqui ou nova, se caiu de paraquedas aí neste vídeo Aliás, neste canal, seja bem-vindo ou bem-vinda Se inscreve aí, estamos aí caminhando para os 1.300 inscritos Mas a meta é chegar a 2.000 inscritos E é por isso que eu preciso postar vídeos praticamente 3 vezes por dia Segunda, quarta e quinta E às vezes, terça-feira e sexta Terça e sexta, no caso Se tiver, por exemplo, algum vídeo extra para gravar Sexta-feira, por exemplo, se tiver um trecho Que eu vou gravar no Betrô DF Certo? Muito bem E se você é inscrito, aquela história Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Beleza? Ok, vamos lá Vamos falar então de dois assuntos principais Vamos falar primeiramente do rompimento Do contrato formalizado pelo Betrô de São Paulo E aí eu começo esse vídeo Parabenizando primeiramente o governo do estado de São Paulo Por ter anunciado o rompimento desse contrato Porque já fazia muito tempo Só que o que acontece? Essa novela da linha 17 ouro do monotrilho Começou lá de 2012 Quem é que se lembra, né? Então Disseram que isso ia ficar para a Copa de 2014 E não sei o que E tal, tudo mais Aí Com a instalação da Lava Jato Como vocês sabem muito bem Em 2016 Algumas empreiteiras foram pegas de surpresa Na Lava Jato Né? E aí as obras pararam Inclusive Para quem ainda Se lembra Aquela fabricante lá Que ia fabricar os trens Vindos da Malásia Veio a falência Infelizmente E aí Surgiu aí No caso A CRRC Para fabricar Os novos trens Da Sky Rail Sky Rail Tá? É um monotrilho que Eu não sei quanto é de altura O monotrilho da Linha 17 Ouro Só sei que o monotrilho da Linha 15 Prata É de Vai de 15 a 20 metros de altura Né? E eu não sei como É no Como será no caso A Linha 17 Ouro Muito bem Por que que O rompimento desse contrato Aconteceu? Exatamente porque É o seguinte Nós temos aí Duas Duas empresas aí Formadas Pela empreiteira Eu espero estar enganado Mas Acredito que seja Estar fazendo parte No caso da OAS Queiroz Galvão Odebrecht Odebrecht Não sei como é que fala Porque a minha pronúncia Deve estar meio Incorreta E sabendo que a Odebrecht Foi a mesma que Não sei se tocou as obras Da Supervia Não sei como é que é Mas eu não Eu não me lembro direito Como que Como que começou aí a A concessão da Supervia No caso da Odebrecht Né? Mas O que que acontece? Esse rompimento se deu Porque As empresas No caso A Coesa E a KPE Não conseguiram Dar o recado Ou seja De tocar As obras A linha 17 Ouro E não tiveram Fôlego financeiro E aí o que que acontece? Em março Nós tivemos aí A decisão Do governador Do estado De São Paulo De anunciar O rompimento Do contrato Porque já não Tava dando mais Não tinha mais jeito Né? E aí com esse Rompimento Desse contrato Abre-se A oportunidade Para outras Empresas Entrarem Nessa brincadeira Inclusive Por exemplo Temos aí Três possibilidades Que pode acontecer Se caso Uma delas Se concretizar A primeira É chamar Aquela que foi Desclassificada Em 2019 Que eu não sei Qual é o nome Da empresa A segunda Possibilidade É a via Mobilidade Que faz parte Do grupo CCR Entrar também Para tocar As obras O que eu acho Improvável De acontecer Eu posso Estar enganado Mas Deixem nos comentários Né? Mas Temos também Uma terceira opção De lançar Uma licitação E eu fiquei Sabendo Que Eles foram Conversar Com uma empresa Carioca É pra ver Se eles conseguem Ajudar o metrô A tocar Essas obras Porque Essa novela Aí Gente Como eu já falei Vem lá De 2012 Lá de 2012 Quando Tudo começou Tudo começou Lá atrás E aí O que que acontece Faz 11 anos E nada De concretizar De tocar Colocar essas obras Em prática E só lembrando Que temos aí Oito estações Aí Muitos negativistas Aí Estão dizendo O seguinte Olha Se tocar Essas obras Aí Vai ficar Igualzinha A linha 15 Prata Deixa Deixa eu Aproveitar Esse vídeo Aqui Pra Talvez Dar uma dura Em alguns Aqui Primeiro A linha 15 Prata Está Praticamente Cada dia Transportando Mais Passageiros Exatamente Por conta De algumas Coisas Primeiro Porque agora Está tendo Obras É No sentido Jacupêssego Inclusive Vamos colocar Se não me falo Em memória Uma Uma nova Track Switch Que é uma espécie De AMV Que Tem uma mudança De via E tal Tudo mais E aí Vai dar Tudo certo Graças a Deus E o Número de Passageiros No caso Da linha 15 Prata Já Estabilizou Eu espero Conhecer o Monotrilho Da linha 15 Prata Que muita Gente Tenha um Medo Muito Grande Eu Acredito Que Não vá Ter tanto Medo Porque É Muito Seguro Assim como Você Viajar De avião Certo É Muito Legal Acredito Que vai Ser Muito Uma Experiência Maravilhosa Fantástica Né Agora O que Que Acontece É Uma Outra Coisa É Muita Gente Falou Assim Ah Alguém Alguém Na verdade Disse o Seguinte Olha Não era Nem pra Ter feito Se Tinha Que Fazer No Modo Subterrâneo Cara Pra Linha 17 Ouro Ser Feito No Modo Subterrâneo Teria Que Escavar O Túnel E Pra Você Contratar Um Tatuzão Pra Fazer Esse Trabalho Não É Brincadeira Cara E Não É Barato Não É Barato É Um Trabalho Que Demanda Muito Tempo Por Isso Que É Melhor Construir Logo Esse Monotrilho Aí E Eu Espero Que Isso Aconteça Tá E Porque Fazer Por Subterrâneo Não Vai Dar Certo Já Começa Por Melhor Fazer Deixar Como Está Fazer Do jeito Que Que Está Sendo Feito Aí E Seguir Em Frente Beleza E Aí O que Que Acontece Vamos Lá Vamos Esperar É Provavelmente Aparecer Uma Nova Empresa Para Tocar As Obras Da Linha 17 Ouro Para Acabar Com Essa Novela Aí Que Tá Uma Novela Mexicana Como Dizem Por Aí Enfim Um Outro Assunto É O Ato De Vandalismo Que Aconteceu No Domingo Passado Em Uma Das Estações Do Serviço 710 Da CPTM Que No Caso É A Linha 7 Rubi Que Faz Parte Desse Serviço A Estação Que Eu Estou Falando É A Estação Piqueri E Aí Na Notícia Publicada Pelo Diário Da CPTM Inclusive Eu sigo Diário Da CPTM Nas redes Sociais Consta Que Um Trem Da Série 9500 Da Hyundai E É Um Dos Trens Que Eu Quero Conhecer Bem De Pertinho Foi Pichado Por Vândalos Tá E colocaram Até Nas cores Branca E preta Essas coisas Assim do tipo Né E aí Eu acho Engraçado O seguinte Quando saiu Essa notícia Na página Que eu já falei Tá até No facebook Teve gente Que falou Nossa Vai ficar Muito bonito Assim E tal Né Como se Pichação Fosse a Coisa Mais Maravilhosa Mais Maravilhosa Mais Linda Do Mundo Né Como se O ato De O vandalismo Fosse a Coisa Mais Legal De se Fazer Meu querido Deixa eu Deixa eu Dar uma Outra Durinha Aqui Nesses Inteligentões Nesses Críticos Aí Talvez E aproveitar Pra Talvez Fazer um React De um Comentário Aí Que Eu vi No caso No caso É o Seguinte O cidadão Que comentou Lá Disse o Seguinte Olha Esse Esse Essa Pichação Tem a Ver Com o Início Dos Protestos Da Futura Concessão Da Linha 7 Rubi E Aí Estão Dizendo De pé Junto Jurando De pé Junto Que A Queridíssima Via Mobilidade Vai Assumir Assumiria No caso A Concessão Da Linha 7 Rubi E o 30 Cidades É sério Mesmo Que vocês Estão Falando Isso Gente É sério Mesmo Olha a Cara De De Preocupado Aqui Olha Olha a Minha Cara De Preocupado Nós Temos Quatro Empresas Interessadas No Serviço Do Trem T Cidades Sendo Uma Brasileira Que Não Foi Citado Nome E Mais Três São Estrangeiras Acredito Que Sejam Companhias Ferroviárias Tá Eu Espero Sinceramente Que Ou a Renfe Ou a SNCF Ganha Concessão Do Trem T Cidades Da Linha 7 Rubi Porque Vai Ser Da Hora Ver Por exemplo Os Anúncios Multilinguais Português Inglês Francês Ou Talvez Espanhol Né Enfim Mas Pode Ficar Tranquilos Porque A Via Mobilidade Não Vai Ganhar A Concessão Da Linha 7 Rubi Como A galera Que se acha Inteligentona Acha Que vai Acontecer Mas Não Vai Acontecer Mas Nem Pensando Meu Querido Nem Pensando Beleza Pode Sossegar O Facho Tira O seu Cavalo Da Chuva Porque Não Vai Acontecer Não Pode Parar Por Aí Tá Certo Então Eu Espero Que Esse Tipo De Ato De Vandalismo No Caso Não Se Repita Nunca Mas Nunca Mais Mesmo Nunca Mais E Que Os Autores Sejam Punidos No Rigor Da Lei Certo Então Esse é o Vídeo de Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço Eu Fico Por Aqui Eu Vejo Você No Próximo Ou Nos Próximos Vídeos Valeu Próximo